Em nome da solos, promoções e eventos Isso aí, quero vaqueiro É impressão minha, o teu beijo mudou Faz tempo que eu não ouço a palavra amor Não sinto o gosto do teu beijo Tá foda ficar desse jeito Tá errado a gente continuar Tá errado a gente se enganar Tá errado dormir do seu lado e não querer me amar Não tem sentimento aqui Nosso amor chegou ao fim Esfriou e o meu coração cansou Não tem sentimento aqui Nosso amor chegou ao fim Esfriou e o meu coração cansou Pra mim tá claro que não tem amor É impressão minha, o teu beijo mudou Faz tempo que eu não ouço a palavra amor Não sinto o gosto do teu beijo Tá foda ficar desse jeito Tá foda ficar desse jeito Tá errado a gente continuar Tá errado a gente se enganar Tá errado dormir do seu lado e não querer me amar Não tem sentimento aqui Não tem sentimento aqui Nosso amor chegou ao fim Esfriou e o meu coração cansou Pra mim tá claro que não tem amor Eu nunca ouço o quem tem amor Não tem tempo... Eu diria do meu coração caraliste Cada um com sua labuta, um café quente quer pro dia começar Hoje a noite de vaquejada, mó de vaqueira e uma galera mó massa Com a senha preparada eu tô pra me preparar Puxa o fio e me solta as rédeas, hoje eu faço o boi valer Uma bela morena tá me esperar, a gente solta os freios, Deus abençoe o rolê Pra vaquejada eu vim, pra vaquejada eu vou É boi no chão, porrói muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vovô Que cara veste, seja em paz onde estiver Pra vaquejada eu vim, pra vaquejada eu vou É boi no chão, porrói muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vovô Que Luiz Gonzaga esteja em paz onde estiver Pra vaquejada eu vou Pra vaquejada eu vou Vem com o ícone do vaqueiro Cada um com sua labuta, um café quente quer pro dia começar Hoje a noite de vaquejada, uma hora de vaqueiro e uma galera mó massa Com a senha preparada eu tô pra me preparar Puxa o fio e me solta as rédeas, hoje eu faço o boi valer Uma bela morena tá me esperar, a gente solta os freios, Deus abençoe o rolê Da vaquejada eu vim, pra vaquejada eu vou É boi no chão, porrói muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vovô Que cara veste, seja em paz onde estiver Da vaquejada eu vim, pra vaquejada eu vou É boi no chão, porrói muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vovô Que Luiz Gonzaga esteja em paz, onde estiver Pra vaquejada eu vou Pra vaquejada eu vou Pra vaquejada eu vou Falando de amor As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim, tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse, iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar e se você deixar Eu juro que dessa vez Vou pensar Só em nós E o que errei prometo nunca mais errar Se você me perdoar O nosso amor E os nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem você Se vai bem sem mim, tentar entender Passa aqui Eu quero retornar e se você deixar Eu juro que dessa vez Eu juro que dessa vez Vou pensar Dessa vez vou pensar Só em nós Só em nós E o que errei prometo nunca mais errar Se você me perdoar Se você me perdoar Vem descendo, vem trabalhando e segue no vaqueiro, papai Ô mulher, você brincou com o coração do vaqueiro E penso no de mantelo que tu foi me colocar Por sua culpa tô vivendo uma agonia É cachaça, noite e dia Já tô morando no bar Nunca pensei Tá nessa situação Não boto mais boi no chão Pensando nessa bandida Vai ser difícil Mas sei que vou lhe esquecer Não quero mais nem te ver Pro resto da minha vida Bandida Mulher bandida Tu vasco com o vaqueiro E quase acabou com a minha vida Mulher bandida Ô mulher bandida Enquanto eu não te esquecer Eu meto a cara na bebida Vem Vem Em nome das solos, promoções e eventos Ô mulher, você brincou com o coração do vaqueiro E penso no de mantelo que tu foi me colocar Por sua culpa tô vivendo uma agonia É cachaça, noite e dia Já tô morando no bar Nunca pensei Tá nessa situação Não boto mais boi no chão Pensando nessa bandida Vai ser difícil Mas sei que vou lhe esquecer Não quero mais nem te ver Pro resto da minha vida Bandida Mulher bandida Tu vasco com o vaqueiro E quase acabou com a minha vida Mulher bandida Ô mulher bandida Enquanto eu não te esquecer Eu meto a cara na bebida Mulher bandida Mulher bandida Ô mulher bandida Tu lasco com o vaqueiro E quase acabou com a minha vida Mulher bandida Ô mulher bandida Enquanto eu não te esquecer Eu meto a cara na bebida Ai bebê Vem com o vaqueiro Em nome das solos, promoções e eventos Venho avisando pra você Não se apaixonar Raqueiro não pode se apegar E já faz um tempinho que você Tenta me provar Ela acha que hoje vai rolar Geme bem baixinho No meu ouvido Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não ter conflito Deixa escondido e vem pro quarto Vem mostrar sua maldade E faz tudo aquilo que me falou por mensagem Você fala que me ama Não me conta essas bobagens Toma, 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 toma No meu quarto é sem massagem Então me chama Bê, que hoje a noite a gente queima Aqui tem muito espaço Pra sua amiga sem problema Faça amor, não faça guerra Esse é nosso dilema Pra terminar nosso caso Me dá sua calça de renda Geme bate, safada Na cama é só pancada Não vem com essa desculpa Que já tem que ir pra casa Casa é sua casa A gente em brasa Sua bunda é de outro mundo Eu vou contar pra nada Essa elite Amor me mostra a cor da sua calcinha Ver você sem roupa Confesso que isso vicia Bagunça é minha cama Sem pensar duas vezes Falar que me ama Só por inteira É correr perigo Na noite ela me chama Já virou um vício Vem morar na minha cama Geme bem baixinho no meu ouvidor Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não ter conflito Deixa escondida Ela é parte da sina Seu papai não gostou de mim Ele nem imagina O que ela vem fazer aqui Vários playboy na cola Mas ela senta pra mim Me casa, sua casa Você sai tremendo daqui Venho avisando pra você Não se apaixonar Raqueiro não pode se apegar E já faz um tempinho que você Tenta me provar Ela acha que hoje vai rolar Geme bem baixinho no meu ouvidor Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não ter conflito Deixa escondido Isso aí, quero batir É pra tocar no parelhão Ei, não sei o que cê tá fazendo Não consigo te esquecer, bebê Tô aqui tentando desabafar Porque minha vida agora é só beber e chorar Oh, já fazia um tempo que eu não te via Resolvi tirar você da minha vida Mas vi só foto no meu celular O amor foi aumentando Não consegui superar Aquela pegada que só você tinha Foi o bastante pra acabar com minha vida Menina, oh menina Me deu um pé na bunda e tá foda eu com minha vida Menina, eu achando que era amor Mas era uma brincadeirinha Menina, oh menina Menina, me deu um pé na bunda e tá foda eu com minha vida Menina, eu achando que era amor Mas era uma brincadeirinha Oh, eu achando que era amor Eu achando que era amor Ei, não sei o que cê tá fazendo Não consigo te esquecer, bebê Tô aqui tentando desabafar Porque minha vida agora é só beber e chorar Oh, já fazia um tempo que eu não te via Resolvi tirar você da minha vida Mas vi só foto no meu celular O amor foi aumentando Não consegui superar Aquela pegada que só você tinha Foi o bastante pra acabar com minha vida Menina, oh menina Me deu um pé na bunda e tá foda eu com minha vida Menina, eu achando que era amor Mas era uma brincadeirinha Menina, me deu um pé na bunda e tá foda eu com minha vida Menina, eu achando que era amor Mas era uma brincadeirinha Isso é vaqueiro Falando de amor E com a antiga noite Eu quero só você Ô saudade da gota Vem me satisfazer Vem pra minha cama, beijar minha boca Tirar minha roupa e fazer amor Vem que assunto fica de vez Laguei minha ex pra ficar com você Vem pra minha cama, beijar minha boca Tirar minha roupa e fazer amor Vem que assunto fica de vez Laguei minha boca, beijar minha boca Pra ficar com você Pra ficar com você Me apaixonei Me apaixonei Não quero só você Quero ficar com você Quero ficar de vez Quero ficar de vez Quero ficar de vez Me apaixonei Me apaixonei Não quero só você Não quero só você Quero ficar de vez Quero ficar de vez Me apaixonei Me apaixonei Não quero só você Quero ficar de vez Quero ficar de vez Não quero só você Quero ficar de vez Quero ficar de vez Quero ficar de vez Não quero só você Me apaixonei E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importa se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importa se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato cafuné Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã e um metro pé Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato cafuné Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quarto da manhã eu meto pé Eu digo assim Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descende câmera lenta Ela é malvada, olha que não tem dó de mim Diz, e quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descende câmera lenta Ela é malvada, olha que não tem dó de mim Diz, e quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Vem com o balanço do vaqueiro Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descende câmera lenta Ela é malvada, olha que não tem dó de mim Diz, e quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descende câmera lenta Ela é malvada, ela é malvada, olha que não tem dó de mim Diz, e quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Que swinga é esse bebê? Que swinga é esse bebê? Oi, que vontade louca de beijar sua boca Passar duas horas com você aqui sem roupa Que vontade louca de fazer você sentar Eu não tô fazendo nada, nem você também Vem pra maldadezinha que te faz bem Eu não tô fazendo nada, nem você também Vem pra maldadezinha que te faz bem Vem, vem, vem que hoje tem, tem, tem nós dois pelados Você gritando bem, ah, para não Vem, vem, vem que hoje tem, tem, tem nós dois pelados Você gritando bem, ah, para não Vem, vem que hoje tem, tem, tem nós dois pelados Você gritando bem, ah, para não Vem, vem, vem que hoje tem, tem, tem nós dois pelados Você gritando bem, ah, para não Oi, que vontade louca de beijar sua boca Passar duas horas com você aqui sem roupa Que vontade louca de fazer você sentar Eu não tô fazendo nada, nem você também Vem pra maldadezinha que te faz bem Eu não tô fazendo nada, nem você também Vem pra maldadezinha que te faz bem Vem, vem, vem que hoje tem, tem, tem nós dois pelados Vem, vem, vem que hoje tem, tem, tem nós dois pelados Você gritando bem, ah, para não Vem, vem, vem que hoje tem, tem, tem nós dois pelados Você gritando, peado, para não, vem, 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 vem que hoje tem, tem, tem nós dois velados Você gritando, peado, para não, vem Em nome das solas, promoções e eventos, isso aí, cruvaquê Ô coração covarde, por que que você foi se apaixonar? Ela te machucou, ela só te usou Me fez de bobo e eu tava feito vacilão, agora quer voltar querendo meu perdão Agora tô em outra, beijando outras bocas Agora é cutaria, farra, revi o paredão, vaqueiro tá diferente, quero você mais não Tu falava de amor e apenas me usou Mas o vaqueiro, tu não enganou Agora é putaria, farra, revi o paredão, vaqueiro tá diferente, quero você mais não Tu falava de amor e apenas me usou Mas o vaqueiro, tu não enganou Tu só me usou, só me usou Ô coração covarde, por que que você foi se apaixonar? Ela te machucou, ela só te usou Me fez de bobo e eu tava feito vacilão, agora quer voltar querendo meu perdão Agora tô em outra, beijando outras bocas Agora é cutaria, farra, revi o paredão, vaqueiro tá diferente, quero você mais não Tu falava de amor e apenas me usou Mas o vaqueiro, tu não enganou Agora é cutaria, farra, revi o paredão, vaqueiro tá diferente, quero você mais não Tu falava de amor e apenas me usou Mas o vaqueiro, tu não enganou Tu só me usou, só me usou